A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, CEMEC, de Rolim de Moura, divulgou o calendário com as datas para matrículas na Rede Municipal de Ensino. Pequeno Príncipe iniciou dia 14. A Escola João Batista foi efetuado matrículas por lista de intenção de vaga na escola. Do dia 14 ao dia 18 de janeiro, rematrículas. Escola Professor Valdecir Scarbe Filho. Do dia 21 ao 23 de janeiro, matrículas para os pré-2 do Balão Mágico, que irão para o primeiro ano. Escola Dinos Fati. Do dia 14 ao dia 18 de janeiro, Cora Coralina não terá matrículas novas. Francisca Duran. Do dia 14 ao dia 18 de janeiro, José Veríssimo iniciará dia 21 e irá até o dia 23 de janeiro. Professor Dionísio. Do dia 14 ao dia 18 de janeiro, professora Maria de Fátima de Oliveira, matrículas do dia 21 de janeiro, somente para o terceiro ano. Escola Menino Jesus Pré-1 iniciou dia 14 até o dia 18. Demais turmas por lista de espera, que abrirá dia 1 de fevereiro. Escola Altenir Tavares de Oliveira. Do dia 14 a 18 de janeiro. Escola Balão Mágico. Do dia 14 a 18 de janeiro. 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 Obrigado.